E o vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. Gesiel, traga um vídeo, rapaz, mostrando as melhores opções da Xiaomi para comprar diretamente no Brasil. Vá, não enrole não, Marco. Pois é, eu demorei para trazer esse vídeo, mas estou aqui. Resolvi trazer aqui o top 5 smartphones da Xiaomi que eu acho interessante. Para quem não quer gastar quase nada, né? Apesar que hoje em dia está difícil não gastar quase nada, né? Com o smartphone, qualquer smartphone vagabundo, é 800, é 1000, é 1200 reais. Mas vamos lá, eu resolvi pegar do mais barato, que é interessante, até o... Não vou dizer o mais caro, porque tem opções muito mais caras. Só que aí, na minha opinião, já não é mais tão interessante, já não é um custo-benefício. Então eu peguei de 1000 a 2000 reais. Então vamos descobrir que aparelhos são esses, depois da vinha. Ei, Resolva, pois comece logo com o baratinho, macho. Porque eu estou precisando de um celular, mas eu não vou gastar 2000 conto, não. Nem com a mulher, rapaz. Mas diga aí, qual mais barato que tu acha que é interessante da Xiaomi? Pois tá bom. Vamos lá, vamos começar por ele. Tá ele aqui, ó. Pronto, não vou nem esconder qual é. É ele, o Poco M3. Sim, Poco M3. Esse smartphone hoje, você já encontra ele na casa dos 1000 reais, lá na Amazon. Quer dizer, é o que é a Amazon, mas... Rapaz, eu sempre falo para vocês aqui. E você não está inscrito no canal, não, se você perguntou o que é a Amazon. Mas tudo bem, se não está inscrito, tacle o dedo aí, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei, compartilha esse vídeo, até dá uma dor no dedo aí. Compartilha nas redes sociais, em tudo que é canto aí. Mas vamos lá, a Amazon, gente, é o melhor lugar que eu recomendo para comprar a Xiaomi no Brasil, porque você tem toda a segurança de comprar dentro da Amazon, né? Por mais que aconteça algum problema, ah, os Correios extraviou, ah, o vendedor mandou o modelo errado, ah, e não sei o quê, e não sei o quê, assado aqui, assado acolá. Pronto, você tem a segurança da Amazon que você vai receber o seu dinheiro de volta, ou o vendedor reenvia novamente o produto, beleza? Por isso que eu sempre recomendo a Amazon do Brasil. E todos os links dos produtos que eu vou recomendar aqui, eu vou deixar na descrição, link bonitinho. Show de bola para vocês, vocês clicam, verificam se estiver tudo ok, tacle o dedo e podem comprar sem medo nenhum. O Poco M3 é aquele smartphone que tem configurações ideais para pessoas não muito exigentes, e que também não quer gastar muito, né? Como eu falei para vocês, a versão de 64GB de armazenamento interno custa algo em torno de R$ 1.000, às vezes um pouquinho mais, tipo R$ 1.050, o que é um preço, digamos que aceitável para o que ele entrega. Ele já tem uma tela Full HD, com tecnologia IPS LCD, tem um processador da Qualcomm, o Snapdragon 662, câmera principal traseira de 48 megapixels e câmera frontal de 8 megapixels. Ah, e uma coisa muito forte desse aparelho é a sua bateria, que tem 6.000 mAh. Então, se você precisa de um celular com muita bateria, por isso que eu digo, esse é uma opção muito interessante a ser considerado, né? Ei, Raziel, não sei, mas eu quero, sabe, eu estava querendo algo mais premium, algo mais, sabe, refinado, Rafa, gastar um pouquinho mais ali, né? Eita, mas eu queria assim, né? E o que você recomenda? Poxa, tá bom, quer gastar um pouquinho mais, na casa dos R$ 1.300, às vezes, quando eu falo R$ 1.300, gente, eu estou falando um pouco para cima, um pouco para baixo, tá? Leva em consideração isso aí. Os preços mudam, o tempo todo tem oscilação de preço, mas vamos lá. Por R$ 1.300, R$ 1.300 e poucos, você vai ter esse aqui, o Xiaomi Redmi Note 10. É, esse sem vergonha aqui. O Redmi Note 10, que inclusive tem vários vídeos dele aqui já no canal, ele já vem com uma tela Super AMOLED, o que quer dizer que ele tem cores realmente vivas, um nível de brilho muito forte e uma resolução Full HD. A tela dele é Full HD, então é uma tela arretada. Quanto ao seu processador, é o Snapdragon 678, processador intermediário, para pessoas que também não são tão exigentes assim, mas que gostam de um desempenho legal, né? Rodar seus joguinhos, seus aplicativos de boa. Ele tem versões com 4GB de RAM e 64, que no caso é o que eu estou recomendando, por R$ 1.300, mas tem versão de 128 também, que aí já descamba lá para cima. Então talvez aí já não seja tão interessante, mas calma, nós vamos chegar lá, vamos subindo de preço. No que se diz respeito às câmeras, é o seguinte, a principal traseira dele tem 48 megapixels de resolução, ele tem uma ultra-wide, uma câmera mais aberta de 8 megapixels e uma frontal de 13 megapixels de resolução. Já a sua bateria tem 5.000 mAh, o que também não é pouco, tá? Gesiel, na casa dos 1.300, então é isso aí que tu recomenda da Xiaomi? Pois é, é isso aqui. Ah, cara, eu não sei. Eu quero gastar 1.500 conto, Gesiel. Eu estou com 1.500 conto aqui para comprar o celular da Xiaomi. Me diga aí, macho, o que é que eu compro com 1.500 conto? Pois é, aí você compra... Isso aqui, ó. Redmi Note 10S. Isso, ele tem um S no final. E por que, Gesiel? Não é a mesma coisa do outro 10, não? Não, não é, se liga só. No que se diz respeito à tela, até aí tudo bem. É basicamente a mesma tela do Redmi Note 10 normal. Só que o que vai mudar é o processador. Ele vem com o processador da MediaTek Helio G95, o que vai conseguir entregar uma performance, um poder de processamento maior do que o Redmi Note 10 normal. Então, para você que gosta de jogos, por exemplo, essa opção é um pouco mais interessante. Quanto às câmeras, a principal traseira muda também, é de 64 megapixels e as demais se mantém, assim como no Redmi Note 10. E a bateria dele também tem 5.000 mAh. Então, o que você vai ganhar comprando esse aparelho, é mais a questão do poder de fogo, né? Do processador que ele vem, que vem nele, que é superior ao outro Redmi Note 10. Ai, Gesiel, mas ainda... Eita, rapaz, mas não é ainda bem o que eu estou pensando. Eu queria um celular com uma tela mais rápida, eu gosto de jogos, mas também nessa casa aí dos 1.500 conto, 1.500 e pouco. O que é que tu acha? Beleza. Aí, nesse caso, você vai ter que vir para esse sem vergonha aqui, ó. Poco X3 NFC, que até um dia desse era a melhor opção disparado que a Xiaomi tinha no Brasil, no que se diz respeito a jogos e custo-benefício. Céu lá, que não custa o olho da cara, tá? Esse aqui, a versão de 64GB, a gente já encontra na Amazon, na casa dos 1.500 reais. Eu vejo de vez em quando ele por 1.500 reais. O que quer dizer que é um preço muito, mas muito interessante para tudo que esse aparelho oferece. Começando pela tela, que é uma tela de 120 Hz. É uma tela super rápida, é uma tela ideal para quem gosta de jogos. Quanto ao processador, também é bem interessante, porque é um Snapdragon 732G. É um processador intermediário ali, que consegue entregar uma performance boa para o que o aparelho se propõe. Ele tem versões com 6GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, mas também tem versões com 128GB. Só que aí, o preço já descamba lá para cima, e aí eu não consigo recomendar. Tendo em vista o próximo que eu vou falar. Calma, eu vou falar por que a versão de 128 não está compensando tanto. Mas se você quiser comprar, também tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas vamos terminar de falar sobre as configurações dele. Câmera principal traseira de 64 megapixels. Câmera ultrawide de 13. E a frontal de 20 megapixels. Já a bateria dele tem 5.160 mAh. Então quer dizer, Gazeal, que se eu gosto de jogar, se eu quero gastar pouco na casa dos 1.500 reais, é o X3 NFC. Isso mesmo, versão de 64GB de armazenamento interno. Por que, Gazeal? Porque se você vem, se você vem para a versão de 128 do NFC, ele já descamba para 1.700, sabe? Nessa casa dos 1.700, 1.800 reais. E aí, ele se arromba todinho. Por quê? Porque tem esse sem vergonha aqui, que tem um processador superior a ele, bem superior a ele, que custa basicamente esse preço. Custa basicamente isso. E se você pega a versão de 256GB de armazenamento interno, o gigantão de memória, ele vai para uns 1.900 reais, ainda ali abaixo dos 2.000 reais, que é o que eu considero smartphones custo-benefício, né? Abaixo dos 2.000 reais. É um preço realmente muito, mas muito interessante. Para você ter uma noção, o Poco X3 Pro, esse que eu estou recomendando agora, ele tem uma tela basicamente igual ao do X3 NFC, mas o processador, como eu já falei para vocês, é bem mais bem superior. É o Snapdragon 860, tá? Quanto às memórias, como eu já falei, tem de 128GB e tem de 256GB. Já sobre as câmeras, é o seguinte, ele vai perder um pouquinho ali para o NFC em megapixels, né? Que a câmera principal dele tem 48 megapixels, a ultrawide tem 8 megapixels e a câmera frontal é basicamente a mesma ali com 20 megapixels de resolução. E a bateria? Mesma coisinha, 5.160 mAh, o que é uma bateria ok, bem ok para os padrões de hoje. É aquela que você não se preocupa, ah, deixa eu sair para trabalhar no meio da hora lá, antes de eu voltar para casa, puxar, descarregou. Provavelmente, só se você tiver um uso muito, mas muito intenso. Caso contrário, você vai voltar com bateria, bastante bateria ainda, todos esses aparelhos que eu falei para vocês. E aí, Rezeu, beleza, beleza. Tu já falou de celular de mil reais, tu já falou de celular de mil e trezentos, ó, descarregou a lança, ou fia de uma égua. Fui falar de bateria, a fia de uma égua descarregou. Já falou de mil reais na casa dos mil reais, já falou na casa dos mil e trezentos reais, falou dos mil e quinhentos, né? Que o NFC também já entra nessa casa aqui. E dos mil e novecentos da versão de 256 do Pro, da versão Pro do Pouco X3, beleza. Mas e se eu quisesse? E se eu quisesse, Rezeu, comprar um assim, sabe? Extrapolar um pouquinho os dois mil reais que você fala aí, e quisesse um mais superior, mais robusto, um celular mais caceteiro da Xiaomi. O negócio aqui, o vídeo é focado na Xiaomi, né? Nesse caso, você teria que ir para o Xiaomi Mi 10T. Sim, esse aí que vocês estão vendo na imagem. Esse aparelho, ele tem configurações realmente muito, mas muito top. É o top do ano passado, gente. Ele tem uma tela de 144 Hz, o que quer dizer que é uma tela extremamente rápida, com um nível de brilho muito, mas muito alto, tecnologia IPS LCD. O processador dele é nada mais, nada menos que o Snapdragon 865, né? O topado do ano passado. Vamos falar das câmeras. 64 na principal, 13 megapixels na ultrawide, tem uma câmera macro de 5 megapixels, tem uma câmera frontal de 20 megapixels de resolução, suporta a gravação de vídeo em até 8K. O bicho é arretado, viu? A bateria tem 5.000 mAh, e ele tem 128 GB de armazenamento interno. Como vocês podem ver, é um aparelho robusto, cara. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas é um aparelho extremamente robusto, top, como eu falei, top de linha do ano passado, e custa, enquanto eu gravo esse vídeo, algo em torno de 2.600 reais. Pode oscilar um pouco para cima ou para baixo. Então, por esse preço, um top de linha do ano passado é legal. Eu não vou dizer que é um custo-benefício, mas sim, ele entrega muita, mas muita coisa mesmo, que provavelmente quem comprar um aparelho desse não vai ter nada do que reclamar. Que é, sem dúvida, uma opção muito, mas muito completa, né? Então, ainda acabei dando 6 dicas para vocês aqui. Não virou um top 5, virou um top 6. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você estava de olho em qualquer um desses aparelhos, você olha a faixa de preço, olha qual desses entra nessa faixa de preço que você se propõe a gastar. Tem links na descrição. Clica aí, verifica o preço direitinho. Está cabendo no seu bolso? Taca no dedo, compra 10 vezes sem juros. Vocês sabem, a Amazon parcele até 10 vezes sem juros. Isso é sensacional e tem a confiança de comprar numa loja arretada, numa loja top como é a Amazon, que tem toda, te dá toda uma garantia ali. Caso aconteça alguma coisa de extravio e tal, né? Os correios, dá aquela coisa. Sumiu o aparelho, você recebe o dinheiro de volta ou, né, você pede um novo aparelho. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e... Tchau!